Olá tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como ativar e desativar a opção de desenvolvedor vai nas suas configurações nessa rodinha dentada aqui em cima desce aqui embaixo em sobre o telefone desce mais para baixo vamos na versão, vamos na versão mais ou menos, você clica mais ou menos por mais ou menos umas sete vezes mais ou menos vai ser um programador ou de ouvidor tá vendo? já apareceu a mensagem que você já é um programador agora vamos cortar vai aparecer aqui do lado já tá vendo? desenvolvedor agora vai em desenvolvedor já fica ativo já, tá vendo? e aqui tem várias funções, né? que em outros vídeos pode estar ajudando tipo em economia de bateria, né? o desbloqueio de bootload também pode ser feito por aqui também, né? só que em outros vídeos, né? agora se acaso, por exemplo, você não queira desativar essa função você faz assim vai em configuração ou melhor, aplicativos aí você procura configuração aqui, ó é que tá vendo isso aqui, a configuração você clica em configuração se você no caso não querer a opção de desenvolvedor no seu celular você vem aqui, ó vai em armazenamento depois e para dados não vai acontecer nada no seu aparelho simplesmente vai só é só tirar a opção de desenvolvedor só isso que você no caso não queira, né? olha, vamos cortar lá pra você ver uma rodinha dentada aqui olha, já não tá mais aqui, tá vendo? já tá aqui perto, perto do... acessibilidade, mas também, não tá vendo? já não tá mais, tá vendo? ou seja, é... espero que você esteja compreendido, né? então fica um abraço pra vocês e aí e aí